É assim? É assim. Agora... Tá acabando as férias? Tá acabando as férias. Ah, mas tá bom. Não, mas tá bom. A gente vai começar a gravar de novo. É, inéditos, né? Inéditos, inéditos. É igual aquelas séries americanas, né? Exatamente. Mas os atores lá estavam em greve. Você não vai entrar em greve, né, Flávia? Não, ninguém vai entrar em greve aqui, por favor. Aqui não tem greve, né? Não, não tem bola. Não, não tem bola. Não, na bola aqui não tem greve. Não tem bola e não tem greve. É isso. E o legado rei de hoje, nós vamos pegar as principais histórias de quem? Agora dos amigos jornalistas, né? Amigos jornalistas. Aquele pessoal que realmente... Acompanhou o Pelé, né? E acompanhou o Pelé, né? Criticavam muito o Pelé? Acho que meia boca. Acho que criticavam mais o Edson do que o Pelé. Pode ser. Oquinho também. Acho que não, tá? Sabia? É. É. Ele gostava da imprensa? Ah, acho que sim. Gostava, né? Gostava. Ele gostava de todo mundo. Ele gostava. Eu nunca vi ele falar, né, desabonar ninguém. Então, acho meio difícil. Até porque ele gostava de ouvir falar dele, né? Ah, isso é bom. Quem não gosta? Então, exatamente. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Isso é legal. Então, nós vamos ter aí... É Mauro Betti, Fernando Camargo... Sorbani. Sorbani. Tem o Celso também que veio aqui. Poxa, só gente bacana. O programa tá legal hoje, hein? Tá legal. Só gente bacana. É um tipo de fofoca diferente da semana passada. É uma fofoca um pouco mais... Jornalista. Curmetizada. Curmetizada, mas com foco no futebol é diferente. Tá bom. É ligado, mas o olhar é diferente. Tá bom. Não é fofoca. Vamos deixar o pessoal assistir? O pessoal não faz fofoca, mostra fato. Ah, entendi. Não é... Acho que... Não. É fato. Tá bom. Fique com o legado do rei. Uma das grandes características do seu pai era essa. Ele nunca deixou de ser atencioso com qualquer pessoa, com quem que fosse. Entendeu? Eu me lembro... Posso sair falando já? Claro. Já deve. Por favor. Eu me lembro uma vez... O programa é seu. Eu trabalhava na placar e aí foi feito aquele filme com o John Huston, com o Sylvester Stallone, o Michael Caine, a Théo Ardiles participou também, Fuga para a Vitória, Escape to Victory. E ele... E o lançamento foi aqui em São Paulo, no Center 3, na Paulista, em frente ao Conjunto Nacional. Então, o cinema era lá no fundo. E aí, da Paulista até ali, três minutos você chega. Não é isso, imagina. Dois minutos você chega. Três minutos o cara foi de joelho. É, você foi de joelho. Seu pai demorou quarenta minutos... Porque eu tava trabalhando nesse dia, eu cronometrei. Seu pai demorou quarenta minutos da entrada do shopping até a porta do cinema, atendendo as pessoas. Ele não se curvava, ele não se... Perdão, se curvava, não. Ele não se recusava jamais a atender uma pessoa. Eu não tenho um milionésimo de fama que o seu pai teve. Mas isso é uma coisa que ele me ensinou, entendeu? Quando as pessoas me pedem alguma foto, uma selfie para eu gravar alguma coisinha, tirar... Eu faço, meu. Eu faço. Seu pai fazia isso, por que eu não posso fazer? Entendo. Entendeu? Assim como quando as pessoas pedem pra gente, a gente também tentava trazer isso, porque a gente sabe o quanto esse mínimo deixava as pessoas felizes, né? E ele sempre também aceitava numa boa. Ele só vinha, nossa, veio você com esse saco de coisa. E aí eu falei, pai, vamos trabalhar um pouquinho. Fiquinho, senta aí, vai aí ele lá com toda a paciência, fofinho. Não, tá bom, pra você eu faço. E era assim, sempre. Nunca era só Pelé. Era um abraço, um carinho, uma dedicatória. Sempre tinha alguma coisinha. Exatamente. Sempre tinha. Não era só Pelé, não. Sempre tinha uma palavra de carinho, de atenção com as pessoas. Aí ele chegou cedo demais e falou, ah, bom, vamos lá no Didi, vamos bater um papo com o Didi. Eu vou, Didi, ficar contando coisas do seu pai. A gente adorava, a gente adorava esse histórico do seu pai, do Pelé. Adorava. A hora que a gente entra lá no Didi, quem é que tá sentado cortando o cabelo e fazendo a barba? Pelé. O Pelé. E ele tava com aquele bigodinho lá do Pedro Mico. E eu tento achar, era um slide dessa foto, eu não consigo achar na minha casa. Porque eu quero fazer uma foto, entendeu? Eu acho que é a única foto que eu tenho com seu pai. Ah, não acredito. Juro. Eu acho que é a única foto que eu tenho com ele. Eu não acredito. É, eu acho que é a única foto que eu tenho com ele. Eu e seu pai, nesse dia lá no Didi. No Didi. Entendeu? E aí ele chega lá, a gente senta, começa a conversar com ele, pô, super atencioso, né? Ele troca ideia e fala e pá, 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 pá. Aí lá pela Santa chegou um indigente. Coitado, era uma pessoa, né, que infelizmente não teve oportunidade na vida e vivia nas ruas lá em Santos. E essa pessoa chega lá e vê o Pelé. Pô, a hora que ele vê o Pelé, pô. Pô, o Pelé. E ele tava com uma boca desse tamanho, ele tava com um dente inflamado, uma coisa, a boca do cara tá desse tamanho. Eu lembro que quando eu vi assim, o cara, você fica assim um pouco, né? Caramba, esse cara tá muito sujo, com essa boca enorme aí. E o Pelé deu a maior atenção pro cara. Abraçou o cara. Abraçou o cara. Deu a mão e abraçou o cara. E aí no final ele pegou um dinheiro, tirou o dinheiro da carteira e falou assim, escuta, vai lá ir na farmácia e compra um antibiótico pra você tratar desse negócio aí que tá muito feio isso daí. Então esse era o Pelé, cara. Esse era o Pelé. Era um cara que não negava atenção pra ninguém. Até no gol ele jogou. Quatro vezes, né? Quatro vezes e o Santos não perdeu nenhuma vez. Nenhuma vez, sei. Não perdeu nenhuma vez. Entendeu? Então eu vendo aquela divindade em campo e o uniforme branco do Santos, nele, ficava mais lindo. Pra mim o uniforme mais lindo do mundo é o do Santos. Pra mim não adianta. Ah, é tudo branco e tal. É o mais lindo do mundo. E é bonito mesmo. É o mais lindo do mundo. Entendeu? Pra mim é o mais lindo do mundo. E no corpo daquele time, do corpo do teu pai. Então, quer dizer, você vai vendo. Passava muito jogo pela televisão. E às vezes quando eu não passava jogo pela televisão, passava repetição e eu não ficava sabendo do jogo pra assistir o VT como se fosse ao vivo. E eu via muito, eu via muitos jogos do seu pai. Muitos, muitos, muitos jogos do seu pai. O Pelé te fez santista e jornalista? Ou não? Não. Eu sou jornalista porque eu gosto de futebol. E eu gosto de futebol por causa do Pelé. É, tem o que o Milton Neves fala. Ou seja, sim. A resposta é sim. É, a resposta é sim. Porque era impossível não se apaixonar por futebol, por aquele time. E quando eu era pequeno, eu fazia uma confusão de seleção com o Santos. Pra mim era uma coisa só. Porque era meio, a seleção brasileira era meio base, o Santos. Exatamente. A tatuagem que você fez em homenagem ao Pelé, agora no final do ano de 22, em dezembro de 22, eu queria que você explicasse o porquê, o significado e o que ela representa pra você. Bom, a tatuagem tá aqui, né? Não sei se vai mostrar aqui agora. A tatuagem foi eu que bolei isso aqui. Foi eu que bolei. Falei, bom, o Pelé tem que ficar em primeiro plano, porque se tem o único jogador que é maior que o clube, é o Pelé. Não tem jogador que é maior que o clube. Não existe isso. O Zico não é maior que o Flamengo, o Ademir da Guia não é maior que o Palmeiras, tá? O Tostão não é maior que o Cruzeiro e por aí vai. O único clube que tem um jogador que é maior do que ele é o Pelé, tá? Então eu falei, bom, o Pelé tem que ficar em primeiro plano. Eu pensei numa outra foto uma vez, numa outra foto. Mas aí quando eu vi essa foto, eu falei, não, acho que vai ter que ser essa daí mesmo. Eu falei, coloca o Santos em segundo plano, que é o time do meu coração. Mas em primeiro plano vai ficar o rei. E como tinha a estrelinha, a estrelinha não, a coroa, né? Que eles colocaram por causa da morte do Pelé. Eu falei, então, cheguei pro tatuador, eu desenhei, falei assim, eu quero assim. E a estrelinha, a coroa que tá entre as duas estrelinhas, vai ficar em cima da cabeça do Pelé. Entendeu? E ele fez. E como o seu pai tava já naquela situação... Então, mas foi antes, né? É, mas como ele já tava naquela situação e tal, papapá, falei, eu vou fazer, cara, vou fazer. Eu vou fazer, vou fazer agora, vou fazer agora. Eu sou muito grato ao Pelé. Eu sou muito grato. Porque eu entrei na Rádio Bandeirantes numa época que, assim, era quase que uma quebra de paradigma. A Rádio Bandeirantes sempre foi um peso muito grande no jornalismo. Então vinha jornalismo, 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 jornalismo. E às seis horas da tarde entravam três palhaços pra fazer humor. Então, assim, ninguém do jornalismo gostava. Ninguém do jornalismo gostava. Até que o Pelé foi no programa sem absolutamente ninguém pedir por isso. Porque, sabe, tem uma série de nuances nessa história que é assim. Ele entra na Rádio Bandeirantes, não quer dar entrevista pra absolutamente ninguém. Ele entra no meu programa, invade o estúdio. Sem você saber. Ninguém sabia. Ele invade o estúdio, olha pra mim e fala assim. Vou processar você, você e você. E senta no microfone. Senta na bancada. Liga o microfone e começa a falar. Olha, gente. Aqui quem tá falando é o Edson. Eu venho aqui porque esses caras ficam falando bobagem de mim aí. Ele tá incomodando todo mundo, entende? Aí eu falo, olha, não vem postar a voz aqui não, entendeu? Aqui tem dor, não entende? E nessa hora, nesse bate-papo, nesse dia, é que ele fala pra mim, você é o Pelé, eu sou o Edson. É sensacional, né? Ou seja, aquilo marcou totalmente e eu soube dividir a partir daquele momento que a entidade Pelé era uma coisa que nunca, nunca irá morrer. Nunca irá morrer. Porque depois de mim viram outros imitadores do Pelé e outras pessoas e nunca vai morrer a entidade Pelé. Eu ainda tô no luto pelo Edson, porque eu era amigo do Edson. Mas a entidade Pelé, eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo entrando no ar pra falar do Santos, que eu amo o Santos, entende? Apesar de ele tá ruim pra chuchu. Mas esse foi o grande legado que ele deixou pra mim. E a proximidade, então, veio a partir daí, né? E a proximidade veio a partir daí, porque a partir daí ele já me colocou em cada roubada que você não faz ideia. Mas ele foi no estúdio porque a Dona Celeste, a sua avó... A história foi assim. Ele estava subindo um dia pra São Paulo e ele falou pro Pepito o seguinte. Pepito, eu acho que minha mãe está, puxa vida, com o alzamento, porque ela tá me ouvindo na rádio. Eu não dou entrevista em rádio há mais de 20 anos, pô. E tá bom, ficou com esse papo. E o Pepito sempre prestativo, falou, ah, não, depois eu vejo, a gente vai levar ela. Porque foi uma época que eles estavam fazendo um diamante com o cabelo da Dona Celeste. Sim, no cabelo do meu pai, que foi dado pra avó. Não, mas dela também foi feito um diamante, do dela. Foi dos dois, né? Foi dos dois. Eu não sei como é que é a história, mas é mais ou menos isso. E foi nessa época. E aí, eu sei que o Maradona falou uma bobagem do Pelé. E eu não aguentei, eu falei assim, olha gente, estou lançando o leite Maradona agora em pó. E isso saiu até na imprensa argentina, Pelé fala malho de Maradona, não sei o que lá. E ele tava no carro nesse dia com o Pepito e falou assim, eu não falei, juro por Deus. E o Pepito falou, não, mas não foi você. Não foi você, foi um cara que te mita na Bandeirantes. Aí ele juntou uma coisa a outra, ele falou, ah, minha mãe não tá louca. Ela tá me ouvindo realmente. E aí ele vai pro estúdio e acontece tudo isso. Depois disso, ele fez duas músicas pro programa na geral. Uma coisa é você fazer música pro Pelé, outra coisa é o Pelé fazer música pra você. E ele só fazia música pra quem ele gostava, né Flávio? Não, a nossa relação era uma coisa assim, era praticamente medo, né? Eu tinha medo até de falar qualquer coisa errada, quando eu tava perto dele no começo. Depois, a coisa vai se tornando intimidade. Mas no começo você fica com medo. Você tem medo de estragar aquilo que você construiu. Porque na minha cabeça... Você conquistou, né? Na minha cabeça, aquilo era uma conquista. Ó, enorme. Pra mim tinham três pessoas que eu nunca iria conhecer na minha vida. Eu achava que eu nunca iria conhecer. O Pelé, o Roberto Carlos e o Silvio Santos. Depois que eu conheci o Pelé, eu conheci o Roberto Carlos e vi o Silvio Santos no supermercado em Orlando. Intencional. Tudo aconteceu depois que eu conheci o Pelé. Olha que coisa louca. Sabe quando você assiste cinema muito perto da tela? Aí você olha pras pessoas, as pessoas tão pequenininhas. Foi essa a sensação que eu senti quando eu vi o Pelé ao vivo. Falei... Não, e fala que loucura, né? Cara, que doideira, cara. A energia dele, né? Eu não sabia se eu abraçava, se eu ajoelhava, se eu fazia o sinal da cruz. Eu não sabia o que fazer. Porque foi uma surpresa tão grande. E foi uma mistura de sentimentos tão grande, cara, que eu fiquei sem ação. E eu tava recebendo ali o rei do futebol. E o que ele tava fazendo, o rei do futebol? Vocês não sabem o que ele tava fazendo. Ele tava chancelando o nosso programa. Exatamente. Falando, olha pessoal, pode eu ver essa porcaria, porque os caras são ruins pra caramba. Muricy Ramalho ganhou o título. O último título ele ganhou em São Paulo. O Hugo Rinaldi resolve fazer uma homenagem pra ele. Tá beleza? Beleza. Eu vou falar bobagem se vocês põem o pi, tá? Que não foi eu que falei, foi ele. Foi ele, claro. Você põe o pi aí, depois não vai esquecer. Bom, senta aí numa mesa, senta o Muricy, a Rose e a esposa dele, com a cadeira vazia aqui pro Pelé. Pelé não tinha chegado? O Muricy chegou pra mim e falou assim, ó meu, o rei vai vir aí, né meu? Você não vai ficar fazendo besteira pedindo pro cara tocar violão, né meu? Não, relaxa, Muricy. Tá bom. Pelé chegou, sentou e tal, começou, parabéns, aquele negócio e tal, começou bate-papo e tal, legal. Eu peguei o violão, bem desbaratinadamente, e coloquei uma nota errada da música, a música é em ré, eu coloquei em dó e fiz, pum, abre a porteira, que eu quero. Aí ele falou, não, tá errado o Tom, me dá aqui. O Muricy me deu o chute debaixo da mão e falou, você é bem f***. É verdade, porque ninguém, pensa que ele pegava o violão, esquece, esquece, cara. Era outra pessoa, era uma viagem, ele amava música, ele amava música e amava estar nessa recém aí que você tá falando. Adorava estar junto com os amigos, fazer isso daí. Você sabe o que eu acho? O museu é lindo, mas ainda o Pelé precisava demais, eu não sei, me dá essa impressão, entendeu? O museu é lindo, eu gostei, adorei o museu, aliás, eu adoro a cidade de Santos, o lugar que é lá, eu acho fantástico, a gente tava falando do passeio de bondinho ali, podia virar um puerto madeiro em frente e tal, mas eu acho que precisa mais, eu não sei, eu acho que o Pelé não cabe, é como o Sormani falou. O Sormani falou que o Pelé é o único time que um jogador é maior do que o clube, é o Pelé em relação ao Santos. O Santos é gigante, né, obviamente que é, mas o Pelé é maior do que, acaba sendo maior do que o Santos Futebol Clube, né. Mas a gente não cai numa coisa de que qualquer homenagem, qualquer museu que for feito, sempre vai ser pouco, pelo que o Pelé representou, pelo que o Pelé fez. Com certeza. Eu acho que sempre vai ficar essa impressão, sempre vai ficar essa impressão. Mas eu tenho que falar pra vocês que sim, o museu tá numa revitalização, tá tentando mudar algumas coisas burocráticas pra poder atender mais. Existe toda uma outra questão. Eu acho o museu muito legal, mas é aí que tá, é isso que entrou justamente nessa seara que você falou. A gente não sabe exatamente, pô, deixa um prédio, um museu, a gente vai achar que é pouco pro Pelé. É um negócio tão espantoso. É espantoso, a prova é essa. Porque você fala assim, nossa, uma vez eu ouvi a Flávia falando, né, que deveria ter, sei lá, ter sido o último jogo, ter fechado a vila, não ter mais jogo na vila. O que que era a intenção, né? É, é, porque a vila, assim, aparentemente acabou junto com ele, né? Essa é a edição número um da revista placar. Essa matéria aí, Pelé receita para ganhar a Copa, quem tem essa placar, né, é raríssimo encontrar, hoje em dia você vai lá no Mercado Livre da Vida e tal, você vai comprar essa placar por uma grana, né, você vai até encontrar, você vai pagar uma grana nessa placar e tal. Então, é uma placar que tinha uma moedinha, vinha uma moedinha do Pelé. E essa moedinha também vem de separado também. A moedinha, que legal. Então, às vezes você encontra muito mais fácil a revista, eu acho que muita gente perdeu a moedinha, ou guardou a moedinha e jogou fora a revista. Então, pode ter acontecido isso daí. Teu pai tinha, Flávia? Nada. Não? Nada. Ele não guardava essas coisas? Nada. Nada. Essa placar, por exemplo, que é a número um... Você ia precisar de um apartamento de 600 metros quadrados, se não fosse guardar tudo. Aí, essa daí do dia 1º de março de 1970, né? Pelé receita para ganhar a Copa. Quem faz essa matéria com o Pelé? É o lendário incrível para mim, o mestre na profissão, Michel Lohans. Michel Lohans. Aí, eu estava no avião, naquele auge lá. Eu tinha vendido um milhão de CDs e tal, nas bancas e... E aí, eu já estava ligado que ele estava lá no avião e ele... Põe assim a cara lá para trás. Será que o Pelé está falando? Falando que ele está aí, eu não vi ele estar lá. E, de repente, alguém me toca, assim, quando eu estava saindo. Desculpa, mas ele falou assim... Pô, você pegou a bárbara lá? Como é que foi? Ele te perguntou isso? Sensacional. Essa foi a primeira vez. O Pelé te perguntou se você tinha pego a bárbara lá. Mas tirando o sábado, esse cara é brincalhão. E sabe quem estava também no voo? Ele falou assim, ó a majestade aí. Ó a majestade, vindo conversar. Falou aí com você. Era o seu Jorge. Que no filme é o pai do Pelé. Pai do Pelé, é. Era o seu Jorge. De onde para onde era esse voo, Supla? Era a ponte aérea? Ponte aérea. É só a ponte aérea para proporcionar. Ponte aérea. E aí foi isso. Que fantástico. O Pelé é muito louco. Aí, com todo o meu respeito, né? E aí a gente... E aí uma vez... Cara, rapidinho. A humildade dele, né? Em reconhecer o teu trabalho. Em te reconhecer. Em brincar com você, né? Isso que é legal, né? E aí você vê que é uma pessoa também que está acompanhada na cultura popular. Exatamente. Ele acompanhava. A Champions League perdeu em não ter o Pelé? Claro. Qualquer torneio que não teve o Pelé. O Carioca, o Mineiro, ainda mais ele sendo o Mineiro, o Gaúcho. O futebol espanhol, que desde 61 queria comprar o Pelé. Primeiro com o Real Madrid, depois com o Barcelona e várias vezes com o Real Madrid. O Milan, que quis comprar a Internacional. Todo mundo queria. E a Liga Norte-Americana se deve muito à ENES. A primeira, a N-A-S-L, né? Não consigo falar. N-A-S-A-L. M-A-S-A-L. Essa é mais fácil. Ganhou muito quando o Pelé lá chegou de 75 a outubro de 77. Pô, a NBA perdeu sem o Pelé. O movimento impressionista da França na década de 1860 perdeu sem o Pelé. O Renascimento Italiano perdeu sem o Pelé. Porque você pode até discutir quem é o Pelé do Renascimento Italiano. Você pode discutir quem é o Pelé da poesia francesa. Você pode discutir o Pelé do basquete. Até nomes indiscutíveis do Fórmula 1, você pode discutir quem é o Pelé. Por exemplo, da música, pra mim, o Pelé são os Beatles, né? Mas o Pelé do futebol é o Pelé. Então, o homem... Por isso que eu me emociono muito de estar aqui com a Flávia. Como eu me emociono muito por várias histórias que a gente vai contar aqui. E não vão caber nunca, né? Porque uma das coisas muito legais do homem era isso, né? Todo mundo tem uma história com o Pelé até quando não a tem. Porque sabe ou soube, e eu falo sempre, até porque aconteceu um episódio esse fim de semana com um colega que eu não vou falar o nome, nem o episódio, mas que eu só citei de novo algo que eu cito há muito tempo. Exatamente esse ano, eu completo 30 anos, que eu tive a honra de conhecer o Pelé. E na primeira vez que eu conheci, era um evento da Credicard. Estava o presidente mundial da Credicard. Veio, já chegou com 15 camisas pegando autógrafo, tá? E por uma felicidade suprema, eu estava sentado à frente do Pelé. No evento, calhou. E aí eu falei, Pelé, desculpa fazer uma pergunta estúpida, mas você já tentou fazer a conta de quantos autógrafos você deu? E na época não tinha nem câmera, não tinha celular, selfie e tal. Ele falou, ó, eu e o professor Júlio Mazzei tentamos fazer isso nos Estados Unidos. Durou dois dias, que ele perdeu as contas, eu falei, não dá pra ser. E aquelas histórias que depois, trabalhando com ele no Museu Pelé, que eu tive a honra de ser um dos curadores, o Pelé conta aquela coisa que é fantástica, ele saindo do Tóquio, né? Foi dar uns milhões de autógrafos, deu o autógrafo, tá chegando no aeroporto lá em Nova Iorque. Ele tá perguntando, cadê o passaporte? Ele lembrou, o passaporte tinha servido de base, o autógrafo tinha ficado em Tóquio. Aí ele falou, o que eu faço? E isso na linha, na hora que eu recebi o passaporte, ele chegou. Ele falou, né, good morning, oh, Mr. Pelé, excuse me, I forgot my passport. Não, e o Pelé? Nem o Papa, nem o Darth Vader consegue entrar nos Estados Unidos sem o passaporte do Pelé. E o cara mandou de novo lá do Japão e deu um jeito de encontrar o Pelé. É, no Japão, né? Então, e isso me lembrou outra história do aeroporto do Pelé, um grande amigo meu, Julinho, um dia chegando também com Gonhas, tipo, aquele último voo, né? Aí eu falei, Pelé, pelo amor de Deus, esse meu amigo se ajoelhou na frente do Pelé, fez assim, autografa aqui, e o Pelé é super atrasado com a sessão. Eu falei, Pelé, não vai, eu vou perder o avião. Não, peraí, como é que você chama? E aquela coisa, do, ao amigo Julinho, do amigo Pelé. Exatamente. E ainda eu brinquei com o Pelé. O cara é só o autógrafo. E ainda eu falei, é sorte sua, Pelé, que você não era Garrincha, senão. Do amigo Garrincha. Cara, então é o seguinte, se o Pelé, que é o Pelé, atende a todo mundo, porque outro Zé Mané não pode atender. Realmente é esse embatido. O homem trouxe aí uma placa. A tal da placa, né? Essa é a placa. Essa é a placa. É a nossa placa. Essa é a placa da placa. Da placa. Na verdade, é a placa. É a placa, porque, assim, para contextualizar, né? Em 6 de março de 61, Pelé vai lá, faz um golaço contra o Fluminense, pelo Rio São Paulo, Maracanã, 3x1 para o Santos. Que ninguém registra. Que ninguém tem. Você tem os outros três gols, menos esse. Sumiu a imagem do Canal 100. O Aníbal Massaíno. O Aníbal Massaíno acredita que sim, porque foi, assim, o recorte da fita do Canal 100. Exatamente. Exatamente o gol. Tinha todos os outros gols. Mera coincidência, enfim. O desgraçado que roubou um abraço. Bom, e aí ficou aquela coisa. O meu pai estava trabalhando pelo jornal Uesport, ele era repórter. Quando ele viu o gol, ficou encantado. Todo mundo, não sei o que lá. E aí o meu pai chega na redação de Uesport em São Paulo, conversa com o editor dele e o jornalista Walter Lacerda, ambos falecidos. O que foi assessor de imprensa do São Paulo? Exato, o próprio. O seu Walter Lacerda, exatamente. Era o diretor do meu pai no Uesport. Aí meu pai conversando com o Walter, eles tiveram a seguinte ideia. Pô, a gente podia fazer uma homenagem. Meu pai falou, vamos fazer a placa? Ah, vamos. Escreve aí. Aí meu pai escreveu o texto da placa, um texto até que não era de um grande nível, falar tento. O tento, o tento mais bonito da história do Maracanã. Bom, aí meu pai manda fazer a placa ali numa loja, ali perto da Praça da Sé, fica pronto tipo uns 5, 6 dias. Segundo meu pai, ele pagou a placa. Seu pai que pagou. Não ressarcia o tal, não sei o que lá. Bom, mas tudo bem. Aí levou um mês para a placa ser entregue, porque precisava o Santos voltar ao Maracanã, era o Rio-São Paulo. Era um jogo contra o Vasco. E aí o meu pai não foi. Foi o diretor do jornal, que eu não lembro qual era, não era o Walter Lacerda, do Uesport. Estava o presidente da Federação Paulista, o Mendoza Falcão. Se eu não me engano, se eu a tia Jorge Cury, que era o presidente do Santos, ou o Modesto Roma, algum diretor do Santos, ou o Nicolau Moran, enfim, algum diretor do Santos. O Zocca, que o Pelé estava já se aquecendo. O Zocca jogava no Santos, irmão do Pelé. E aí foi entregue. Uma placa e tal. Claro, São Paulo noticiou, rádios do Rio, jornal também, falou lá, o Pelé, aquele golaço contra o Fluminense, ganhou uma placa comemorativa que vai ser encerrada ali no Maracanã, no Sagual. Bom, aí passa-se o tempo, e aí eu realmente nessa pesquisa não consegui fazer, mas algum locutor, onde se sabe provavelmente do Rio, sai um outro golaço no Maracanã, ó, golaço de Garrincha, esse gol também merece uma placa. E aí alguém falou, pô, outro gol lindo, esse gol é um gol de placa também. E aí pegou a expressão no futebol que virou uma expressão nacional. Sensacional. Gol de placa. Mas aí passa o tempo, aí em 1999, aí o Aníbal Massayne tá produzindo o Pelé Eterno e procurando o gol de placa, não sei o que lá, um dia ele me liga e tal, teu pai, eu ponho ele pra conversar com meu pai, meu pai também não sabe de imagens e tal, falou daquela história e tal, mas passou-se o tempo, meu pai na época tava na Globo, e o Aníbal Massayne mais o pessoal do Fantástico abraçaram uma ideia que o Pelé teve. O Pelé, numa das viagens, lendo uma entrevista do meu pai, ele pegou e falou, nossa, eu não sabia. Eu sabia, claro, da placa, o Pelé, mas não sabia que o idealizador tinha sido o Jô Birbet. Aí o papo vai com o Aníbal Massayne, o pessoal da Globo, eu falei, pô, aí o Pelé teve essa ideia, isso não foi, a placa não foi exata, a ideia, conta do aniversário do Pelé, foi entrega alguns meses depois. Quando a gente conseguiu ajustar a agenda do Pelé, e eu convidei, eu falei pro meu pai, pai, o Pelé quer conversar contigo lá no escritório, no Itaim, falou, pô, pelo amor de Deus, né? E eu só falei isso, né? Eu já era como interesse esportivo. Aí a gente chega na sala, antes de sala ele entrar na sala, já a câmera ligada, meu pai já leva um susto, vê o negócio da Globo, não sei o que lá, aí vem o Pelé, aquela simpatia absurda, não sei o que lá, e chega, pode achar, acho que tem no YouTube, eu devo ter algum lugar a íntegra que o pessoal da Globo mandou pra gente. Aí o Pelé vem conversar e fala e dá a placa aqui, que é esse texto aqui. Ah, lê você, que eu fico mais emocionado. A Flávia, por favor. A Flávia, aí depois a gente vai mostrar. O idealizador da placa, do gol de placa, o reconhecimento de quem fez o gol. Minha gratidão por essa homenagem eterna. Pelé. Ou seja, o Pelé, autor do gol de placa, deu o autor da placa do gol, do tento, mais bonita de sua marca, né? Essa homenagem que eu digo sempre, o meu pai dizia, e hoje tá em casa porque eu sou o que mais trabalha com esporte na família, né? Como filho, o caçou do Jean Birbetti, que é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida. É, né? Não, não tem dúvida. Não tem dúvida. Celso, conta um pouquinho pra gente da história do livro As Joias do Rei, Pelé. Como nasceu a ideia? Essa ideia, brilhante, por sinal, né? Porque agora eu tenho que falar, gente, eu, bem assim, vi aquele quartinho cheio de coisa, cheio de pó, e tinham muitas relíquias ali, né? Ele fez uma coisa sensacional que no final das contas é o meu preferido e o do meu pai também, que ele amava esse livro. Peraí, antes de você responder, ninguém limpava o quartinho cheio de pó? Então, mas é que você não faz ideia, a quantidade de coisa, não, tava arrumadinho, é a mulher exagerada olhando aquela bagunça, né? Entendi, entendi, mas limpavam, né? tava limpinho, sim, mas tinha muita coisa, muita, né, Celso? Porque não era um quartinho, era quase um ginásio, era quase um ginásio pra guardar todas as coisas que o Pelé ganhou na carreira, prêmios, troféus, depois de encerrar a carreira, placas, imagina o espaço. A estátua dele, uma que tava no Museu Tusson, né? Isso. Tava lá, tamanho natural, assim. Era a que tava na porta do elevador? Não, essa é a outra. Essa que tá no Mausoléon. Aquela é a outra, aquela é a outra, é. E essa estátua tem história também, eu vou contar aqui. A estátua um dia andou. O quê? A estátua andou um dia. Olha aí, gente, eu estou falando aí, ó. Ele ganhou muita coisa depois que parou? Muita coisa, né? Mais do que quando ele jogava? Acho que, assim, quando a gente começou a ver o material, né, e ele guardava, ele guardava cartões de fidelidade da companhia aérea. Tinha, assim, quilos e quilos, assim, impressionante. Por onde ele passava, ele recebia alguma coisa e o mais legal, ele guardava tudo, né? Ele guardava tudo, ia pra esse quartinho que não era um quartinho, que era, assim, era realmente um espaço enorme e sob a supervisão, acho que, do Rogério, né? Do Rogério Zilli. Um beijo pro Rogério. Ele começou esse projeto junto com o José Luiz Tarran, da Realejo Livros lá, que é uma editora lá de Santos, que eles são amigos lá, e também há muito tempo, e há muito tempo, eles tinham essa ideia de fazer um trabalho, um livro, né, que envolvesse a memorabilia do Pelé, né? Porque é isso, é muita coisa. São coisas guardadas desde 1940. Tem peças aqui que são da infância do Pelé. Tem, tem, tem. Que é do Dico, não é do Pelé. Exatamente. Tem coisas do Dico, então. Exatamente. É, antes dele ser Pelé, pensar ou imaginar que ele seria. E ele lembrava dessas peças? Lembrava, lembrava, sim. Então, a ideia era isso. Era um livro que chamava-se As Joias do Rei Pelé. A ideia dos dois era fazer um trabalho com isso e já tinha nome, As Joias do Rei Pelé. Então, assim, a ideia era ir lá, né, nesse tesouro, nesse lugar riquíssimo, cheio de coisa, e tentar pegar... Era a sala dos troféus, que a gente chamava, né? Isso, a sala de troféus e pegar peças que ajudassem a contar a história do Pelé em livro. E aí eles me chamaram, né, para ajudá-los nesse projeto e para tentar identificar e construir uma linha narrativa como que a gente vai contar a história do Pelé pelos objetos. E a gente passou, então, uma semana, na casa do Guarujá, onde ficavam essas salas dos troféus, com o Rogério como Cicerone, mostrando tudo, e eu, como jornalista, querendo xeretar tudo, querendo ver tudo, absolutamente tudo. Foi o terror dele. Ah, abre essa caixa, abre essa. Não, mas aqui não tem nada. Mas eu quero ver mesmo assim. Exato. Não tem como, né? Para selecionar algumas peças, parte do projeto era... A gente teria o depoimento do Pelé em um segundo momento, a partir do momento que a gente escolhesse um determinado número de peças, e aí a gente ia poder entrevistar e ia conversar com o Pelé a respeito dessas peças. Então, assim, o primeiro momento desse trabalho foi justamente uma semana. A gente ficou hospedado lá no Guarujá todo dia, ia de manhã e voltava já à noite, tendo olhado tudo. E, assim, para quem gosta de futebol e para quem sempre foi um fã do Pelé, como eu, que sempre teve a referência do Pelé como... Moleque que gosta de jogar bola, que acompanhou desde pequeno vidrado nos ídolos. Ouvi muito do meu pai, o Pelé, o Pelé, o Pelé. Assisti, né? Gastei a fita do Isto é Pelé, o documentário, né? Que meu pai cansou de alugar, meu pai e minha mãe de alugar na videolocadora, de ler as histórias do Pelé contadas pelo Nelson Rodrigues, que foi o cara que melhor contou o Pelé com aquele encanto. Então, assim, isso no imaginário de uma criança, né? A gente leva, como adulto, leva tudo isso. Então, foi um privilégio muito grande. E aí, depois disso, a gente ia conversar com o Pelé. E o que eu achei mais legal, né? Assim, é que, apesar do livro se chamar As Joias do Rei Pelé e ter na capa a Július Rimet, que é o principal objeto, né? Ganho pelo Pelé, que, inclusive, ele ganhou, essa Július Rimet, que ele tem na capa do livro, é uma Július Rimet que não foi derretida, foi ganha pelo Pelé como o melhor jogador da Copa do Mundo de 70. O Brasil ganhou uma e ele ganhou outra. E ele ganhou outra. E ele ganhou outra, uma Július Rimet. Isso é uma curiosidade legal. Eu não sabia, confesso que eu não sabia que o Pelé havia ganho isso em 70. Isso em 70. Em 70. E isso estava, né, na... Sabe o Micheletti, sabe? O Micheletti fala que sabe também. E a emoção de você ver uma Július Rimet na mão é tão grande que a gente fez um 360 dela. Você já viu a Július Rimet de costas? De lado? Eu tenho que me exibir e falar que sim e peguei a Július Rimet na mão, quase desmaiei, confesso, que é muito emocionante. Muito emocionante. Foi em Brasília, Flavinha? Foi em Brasília, com teu time, por sinal. Por sinal, com teu time, graças a ele. Mas agora, essa aí, vocês não mexiam nas coisas dele? Não. Ele tinha ciúmes dessas coisas? Não, ciúmes não. Não? Não. Se as pessoas... Não, muito pelo contrário, ele sempre levava as pessoas para entrar na sala dos troféus dele. Ele levava os amigos para verem. Às vezes, ele ia sozinho? Vocês já pegaram ele alguma vez, sozinho, indo para lá, tentando reviver algum momento? acho que não, Bola, não posso responder essa sua pergunta. Porque eu não estava lá 360 dias por ano, pode ser que até tenha acontecido, mas quando eu estive lá, não, sempre era para levar um alguém, para mostrar, entendeu? Ele sentia o privilégio, né? O privilégio, exatamente. A gente não gosta de saber antes, a gente gosta de também se emocionar junto, é uma surpresa. No dia da passagem do Pelé, você estava de férias na Argentina com a sua família? Na semana, a gente foi para a Argentina passar as viradas do ano lá, achamos legal uma situação, minha filha não conhecia o país, aí fomos no dia 27, chegamos lá dia 27, faziam nove dias que a gente não tinha sido campeão do mundo, então o país só falava disso o tempo todo, em qualquer TV que você ligasse, os ônibus, tudo ainda com banners, as bandeiras na cidade, apesar da situação difícil que está lá economicamente, então chegamos dia 26, 27 e tal, 28, e dia 29 a gente resolveu fazer um passeio até Tigre, a cidade ali do lado, que tem acho que o principal parque de diversão, minha filha, a Rafaela, pô, vamos nesse parque e tal, tem um parque aquático também, a minha esposa Carol gostou, eu falei, vamos, você pega lá um trem, 40 minutos, está lá, eu já acompanhando, sabendo da situação que estava bem complicada, ele já soube os cuidados da família, a gente esperando a qualquer momento a notícia, mas sem esperar naquele dia, estava curtindo o parque, curtiu o parque o dia inteiro e fomos fazer um passeio de barco que é na foz do Rio Tigre, que é super conhecido lá na Argentina e muito legal, e a minha filha dormiu, era mais ou menos 3h30 da tarde, 4h da tarde, a Rafa deitou e eu estava no celular, sempre vendo a notícia, agora de ver, deu a notícia, oficialmente, deu um minuto e eu falei para a Carol, fica com a Rafa, me deixa agora o tempo todo, porque eu vou ficar aqui, aí eu fiquei em mais de mil páginas de Instagram, vendo quem já falava, quem não falava, o noticiário, vendo os posts de todo mundo, não sei o quê, e voltamos, e eu ali vendo, Cristiano Ronaldo fazendo post, Mestre fazendo post, família do Maradona, o mundo inteiro reverenciando a passagem do rei, e quando a gente volta para Buenos Aires, o nosso hotel, curiosidade, é o Hotel Libertador, onde o Javier Milley ficou agora esses dois meses, curiosidade, o mesmo hotel, ali na casa de Florida, e eu sentei ali na recepção, ali no hall, falei, vou tomar uma cerveja, todas as TVs, sem nada de seleção argentina, só Pelé, SPN, TYC, Canal 12, tudo só Pelé, 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 claro, é um cidadão do mundo, por mais que estivesse na Argentina. Imediatamente, falei com a minha mãe pelo WhatsApp, falei, mãe, amanhã, quando o senhor acordar, tal, compra para mim os jornais, como eu sempre fiz a minha vida inteira, quando tem um grande acontecimento, Folha, Estadão, Lacar, tantas, compra o que tiver do rei e estou aqui na Argentina e vou tentar quando sair. tentar comprar as publicações. E no dia seguinte, a gente lá, eu passei quase quatro horas andando pela cidade e não se via o Olé, tudo vendido, 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 vendido. Três da tarde, falei, Carol, volta para o quarto, eu vou andar todas as bancas da Argentina, se precisar. Eu subi mais de 40 bancas, eu saí da caixa de Florida lá de baixo, eu fui até o Obelisco e na volta eu encontrei, dá mais ou menos umas 40 bancas para achar. E ele fala 100% do Pelé. Foi a primeira vez que eles fizeram uma edição. E está em português? Não, é o original, 100% original. Não, mas aqui, né, tristeza não tem fim. Isso, eles quiseram colocar uma homenagem, eles colocaram em português. Em português. Assim. Então, procurei porque eu estava lá, eu falei, preciso de um registro como jornalista primeiro, como fã. Olha que fantástico. A carreira inteira, tudo que se passou, o momento dele com Maradona, um jornal argentino, logo depois de um título mundial que a Argentina buscava há tanto tempo, 100% falando do Rei Pelé. Não é para qualquer um. Exatamente, né? Guarda, põe no saquinho, pelo amor de Deus. Posso passar para... A senhora quer ver? É isso. Impressionante. Na verdade, todo esse momento foi impressionante, né? Gente, o mundo parou. Só falava dele, era uma coisa para a gente chorar. Não queria ver televisão, falava, não liga, porque eu não aguento mais ouvir isso tudo. Muito louco. E eu acompanho a sequência, né? O quanto o argentino nos respeita, né? Sim. E respeitar o Pelé. A rivalidade do futebol, Fábio, ela é muito forte, claro, né? Mas eles têm noção do tamanho, por mais que eles falassem aquele negócio de Maradona, Maradona, Maradona. Mas o Maradona só era o Maradona por causa do Pelé. Exato, exato, né? Então, aí eu, ele com o Maradona, quando foi no programa, e eu fiquei muito contente, porque as bancas só se vendiam as coisas ainda que remetem ao título mundial com toda razão, né? Mas esse jornal esgotou em todos os lugares. Todos os lugares. Foi na última, penúltima banca, ainda perguntei uma outra, ainda tem, mas todas... Cara, que loucura. Atrás da vida do rei. Flávia, a pergunta para fechar, hoje você que faz é aquela clássica. Suplá, se meu pai estivesse aqui, ele está. Ele está, O que você falaria para ele? Eu te amo. Ai, meu querido. Eu te amo, cara. Eu te amo, cara. Mas no seu caso, o obrigado ainda é menos. Porque assim, é obrigado. Porque assim, você que sabe mais do que tudo, e o mundo sabe mais ainda quem você é, o que você fez pelo Brasil, o que você fez pelo povo brasileiro, o que você fez pelo povo preto do mundo todo, e que você vai fazer sempre, quando, sei lá onde, daqui a alguns decênios chegaram esse vídeo, e todo esse projeto maravilhoso que vocês fazem, que a gente vai ter, falar, pô, o pessoal vai até achar, será que esse Pelé existiu? Valeu, rapaziada. Maior de todos, hein? Não se esqueçam disso. Acabou. Gostaram? Eu gostei. Eu curti muito. E agora acabaram as férias, né? E acabaram as férias, que bom, né, Bola? Vamos trabalhar, né? Chega dessa vida fácil, né? É, a semana que vem é inédito. Muitos. E já tem, o Mikelete já mandou a pauta, mas é surpresa, né? Surpresa. Surpresa. Vamos deixar para as semanas. Ok. Um de cada vez. Então, se você gostou, se você não gostou, deixa o seu like, aciona o sininho, e se inscreva no canal, compartilha com o aviãozinho. Conta para os amigos, falam para eles assistirem. Para os inimigos também, porque se você não gostou, você conta para o seu inimigo, ele vai ficar bravo. Ele vai querer saber, né? É, é isso. Espalha, leve esse legado para frente, porque aqui, 2024, vai ser para arrebentar. Um beijo. Grande beijo. Legenda por Sônia Ruberti